Amigos do Porta Jato Cê 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 17 de outubro, a quinta-feira. Geralmente esse horário, esse segundo vídeo da manhã, o primeiro são os destaques, a gente utiliza esse espaço para uma reflexão, alguma avaliação de qualquer problema da vida, e hoje não seria diferente. Esse cidadão que você está vendo aí é o nosso amigo Antônio Torres, um grande amigo do Temístico, e colaborador do Jato Cê 24 Horas, ou seja, uma amizade de mão dupla, né? Ele, a gente conversa diariamente através do WhatsApp, e ele falando que estava indo para a Teresina para um exame e tudo mais, a gente pedindo a Deus, desejando que tudo corresse bem, e realmente tudo bem que ele está aí, né? Beleza, mas surgiu um problema, e agora ele está prestando de todos os olhos. O problema é, como foi um cateterismo que ele foi se submeter, então é claro que na área cardíaca, né? Ele precisava fazer uma cirurgia com urgência. E assim, qual foi a decisão da família em relação à forma de fazer essa cirurgia? Vou mostrar para vocês agora aqui. A família está fazendo essa rifa, certo? A rifa beneficente. Eu vou ler aqui o conteúdo, olha só. Estamos realizando uma rifa beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para uma cirurgia de angioplastia coronária de urgência, pois há 99% de uma das artérias coronárias entupidas. O valor é de R$ 25 mil, isso é com urgência, entendeu? A premiação da rifa será um garrote. Cada ponto tem um valor de R$ 20 mil e toda arrecadação será destinada ao pagamento da cirurgia. Desde já agradecemos por toda a ajuda. Bom, está aí, né, a rifa. Você participa através dessa chave Pix 8994-2251-54 em nome de Maria da Guia dos Santos Torres e o sorteio será no dia 25 de outubro, 25 agora, né? Então, gente, a gente mostra aqui a foto. Se você conhece, você sabe de que eu estou falando. E se você não conhece, você precisa conhecer esse cidadão maravilhoso, um homem honrado, um homem temente a Deus, inclusive, tem um trabalho religioso através da igreja evangélica. Trabalho muito bonito. Então, é um cidadão que é presente no dia a dia das pessoas, principalmente nos momentos difíceis, né? Um grande orientador. E agora está interessando a prestar a nós da gente. A gente está utilizando esse espaço porque a gente sabe que os amigos geralmente acompanham esse nosso comentário, essa nossa reflexão. E é a esses amigos que nos acompanham que a gente faz esse pedido, né? Vamos somar aí com o nosso amigo Antônio Torres, para que ele consiga atingir o objetivo, fazer a cirurgia dele e restabelecer a sua saúde, voltar para as suas atividades, cuidar da sua família, cuidar do seu rebanho, né? Que é assim o termo utilizado pelos pastores, que são líderes religiosos, né? Os fiéis, as pessoas que acompanham o seu trabalho na igreja, né? Esse trabalho vai ser continuado e, para isso, ele precisa fazer a cirurgia, restabelecer a sua saúde, voltar para as suas atividades, né? Para a felicidade de todos. Portanto, gente, a gente reitera o pedido, né? Esse apelo aí, para que você participe dessa rifa. Vale lembrar, né? Que não está pedindo, né? Está fazendo o sorteio, portanto, você colabora com a chance de ter o prêmio, né? Que é o garrote. E, acima de tudo, a questão da solidariedade, né? Há uma oportunidade de ser solidário, de somar com alguém que está, nesse momento, precisando do seu apoio. Então, está aqui. Só para a gente encerrar, é a rifa, nós falamos, o valor de 20 reais, o prêmio é um garrote. O sorteio será, agora, dia 25 de outubro. E, para você participar, essa é a chave PIX. 994-22-51-54. Está aí, gente, feito o nosso pedido, em nome do nosso amigo Antônio Torres. Nós vamos ficando por aqui. Só encerrar aqui com a imagem dele. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Só puxar aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Porta J.C. 24 horas com você. O que Deus abençoe a todos nós.